Papa, Papa 8, França América, Fábio Meus amigos, saudações Mais um vídeo aqui no canal do Youtube Esse vídeo é para trazer para alguns amigos que estão me perguntando Como é que eu faço uso do meu kit DMR quando eu estou móvel Aqui eu tenho um rádio GD77 Dual Band, Analógico e Digital E aqui eu tenho um Hot Spot ou MMDVM como é conhecido Eu já mostrei em um outro vídeo que eu faço uso em casa dessa maneira Eu ligo ele em uma tomada normal, na rede elétrica E ele fica conectado ao Wi-Fi da minha casa Quando eu estou móvel, eu faço uso da tomada de 12 volts do carro Dessa maneira eu alimento o meu Hot Spot E a internet, como é que funciona? A internet eu uso a internet do celular Eu pego o meu celular e ligo o roteador do meu celular Funciona como o roteador da minha casa No mesmo sistema, no mesmo funcionamento Ele já está configurado para o meu Hot Spot Dessa maneira eu consigo ficar online na rede Alguns colegas fazem uso de Power Back Olha aí, ligou, viu? Alguns colegas fazem uso de Power Back É bem interessante também No meu caso, porque a Power Back que eu tenho Ela não é uma Power Back boa Ela não tem uma boa alimentação Não tem uma boa amperagem, na verdade Dessa maneira eu não consigo fazer uso de Power Back Mas normalmente quando eu estou móvel eu uso dessa maneira Então está aqui E pronto, a minha rede já está em funcionamento Dessa maneira eu faço uso do meu sistema DMR Aqui em Manaus, até o momento desse vídeo Nós não temos repetidora digital Então fica essa a dica para alguns colegas Que tem intenção de fazer uso aí Do seu Hot Spot Da mesma forma que eu posso ir para qualquer outra cidade Outra cidade afastada de Manaus Aqui eu posso ir para alguma cidade do interior Eu simplesmente vou com o meu Hot Spot plugado Na tomada de 12 volts do carro E a internet do celular funcionando Ok? Espero ter esclarecido aí a dúvida De como fazer uso Do bom chamado kit DMR De forma móvel Para quando não se tem repetidora digital Na sua cidade Ok? Forte 73 Papapapa 8 França América Fábio E aí E aí O que é isso?